Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente Eu tô copiando um vídeo Uma maquiagem que uma outra Guru do mundo da maquiagem fez Eu vou deixar o link aqui embaixo É a Vivian que fez Do Fabulous by Vivian É uma maquiagem pra usar com óculos E a gente sempre tinha achado ela muito bonita A única maquiagem de todos que eu assisti já Que eu tive vontade de reproduzir Igual ela fez Eu só usei produtos diferentes Porque ela mora nos Estados Unidos e tem várias maquiagens da MAC E eu tenho pouquinhos porque aqui é muito caro Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem, cliquem em gostei Se inscrevam no canal e tudo mais E é isso, obrigada por assistirem e fiquem com o vídeo Bom gente, então vamos começar A gente fez uma coisa um pouquinho diferente Com o meu primer Já tô com a pele feita Então na hora de passar corretivo Eu passei meu corretivo da FUT na pálpebra Aí eu passei a base por cima E depois eu passei o potencializador de sombras do Boticário Porque eu acho que o corretivo não segura tão bem Mas eu precisava Como eu vou passar uma sombra branca Eu precisava dar uma Igualada no tom da pele da minha pálpebra Que é um pouquinho escurinha Então eu passei o corretivo por baixo A base e o potencializador de sombras por cima Agora eu vou pegar Meu pincel de sempre do Boticário De aplicar sombra Vou pegar uma sombra branca Que tem um pouco de cintilância Esse tojinho Não sei que marca que é Porque o grande natal da minha avó fez por muito tempo E já até apagou assim Craquelou o nome na tampa Então eu vou pegar essa sombra Qualquer sombra branca Um pouquinho de cintilância serve E vou passar na pálpebra móvel inteira Não concentrando muito Mas espalhando Pra dar uma iluminada Uma clareadinha na pálpebra Pra eles não ficarem mega brancos Pronto Vou só pegar um pouquinho aqui Pronto Eu vou pegar meu pincel de conto do Boticário Que é o chanfradinho E vou pegar nessa mesma paleta Agora eu vou usar essa sombra cinza E essa sombra preta Primeiro eu vou pegar essa cinza Escura E vou Fazer o marcadinho aqui Meio que dar uma carimbada Aqui no limite que eu quero que a sombra tenha Que é mais ou menos saindo Do final dos meus cílios Acompanhando em direção à sobrancelha E com ele mesmo eu já dou uma escurecidinha aqui No cantinho externo E já viro assim o meu pincel E trago aqui pra dentro Marcando o côncavo E aí E aí E aí Uma sombra que eu vi Uma dica que eu vi No vídeo que eu vi essa maquiagem É pra quando você for usar óculos Quanto mais pra cima For a sua sombra Mais bonito vai ficar Pra cima do côncavo Então ó, assim ela quase não tá parecendo a do côncavo Então eu vou dar uma subidinha nela Como óculos esconde bastante os olhos Maquiagem pra quando você vai Usar com óculos tem que ser bem marcada Tá Senão não aparece mesmo Pronto Agora eu vou pegar Esse meu pincel de Esfumado da cima O I45 Eu vou pegar a sombra preta que eu falei E vou usar ela pra escurecer só Esse cantinho externo De processo Eu carreguei ela só um pouquinho pra cá Porque a minha sombra cinza não era tão escura Quanto eu gostaria Agora eu vou pegar Meu pincel de esfumar da Sigma É o blending E25 E vou pegar aquela sombra branca de novo E usar ela pra esfumar aqui em cima E aí E aí Vamos escurecer um pouquinho mais aqui. E vou reforçar um pouquinho mais o branco também. Pronto. Agora eu vou pegar meu pincel lápis da Sigma, que é o E30. Vou pegar o cinza e passar, reenche aos cílios inferiores só até a metade. Pronto. Já dei uma retocadinha na minha pele aqui, onde tinha caído sombra. Aí se você quiser deixar o mais marcado aqui no ladinho de fora, pega um cotonete e puxa aqui. Tá mais marcadinho. Tchau. Pronto, agora eu vou pegar meu pincel da Sigma, o E55 de aplicar a sombra, pegar o branco, depositar aqui abaixo da sobrancelha, dar uma espalhadinha com o dedo, pronto. Agora eu vou pegar com esse mesmo pincel a minha sombra da Victoria's Secret, é um do que tem um dourado e um prata, chama Shadow Doe Mary Meadows, eu vou pegar o dourado e usar ele pra iluminar aqui o cantinho interno. Pronto. Agora eu vou pegar o meu Penultimate Eyeliner, que é um delineador em caneta da MAC e delinear a gente auxílio dos superiores. Vou puxar um gatinho aqui fora. Eu vou pegar um lápis bege, esse meu é da Vulte, e delinear na linha da água. Pronto. Agora eu vou pegar um cílios postiço só de canto de olho, é bem pequenininho, ó. É só um tufinho mesmo que eu vou colar, porque esse daqui era o meu da Fingers, acho que é 70019, que eu cortei ele, que eu já tinha usado antes. Aí eu vou usar minha cola transparente de cílios postiço da Fingers, e aplicar só no cantinho externo aqui. Enquanto seca, eu vou pegar o meu rímel da Clinique, é a Gentle Waterproof Mascara, e já passar bastante máscara nos cílios inferiores. Pronto. Agora, enquanto termina de secar, eu vou arrumar minhas sobrancelhas e eu já volto. Pronto. Eu preenchi minhas sobrancelhas com lápis, passei um rímel em color, e pentei elas. Agora eu vou usar o meu Curvex da Revlon, e curvar os cílios postiço junto com os meus cílios verdadeiros. E eu vou passar o meu rímel da Clinique nos cílios superiores também. Pronto. Agora, eu vou terminar de fazer a pele. Ela passa no vídeo um blush mais aterroso. Eu não tenho um blush tão aterroso. Então, eu vou misturar esse blush da NYX, o Peach, com um bronzer que eu tenho, de uma paletinha da Stella Alder, chama Rose Godness Palette. E eu vou misturar com o Glow Fiber, porque esses dois são bem fortes. Então, eu vou pegar um pouco do Peach, um pouco do bronzer. Não tá pegando tão bem, então eu acho que eu vou usar... Eu vou pegar o meu pincel da Sigma, o Eye Jangled. Eu vou pegar o meu pincel da Sigma, então eu vou pegar o meu pincel da Sigma, o meu pincel da Sigma. Pronto. Pronto. Aí, eu passei bastante, porque eu vou demorar ainda pra sair. Então, ele vai sair com o tempo, não vai ficar tão forte assim. De batom, eu uso um rosa bem fortinho. Então, eu vou passar esse meu da Penelope Charmosa. Que é o... Que é o... Atitude Pink. E, pra completar... Vou pôr os meus óculos, pra vocês verem como fica. Espero que vocês tenham gostado. Meu rosto tá sujo pra caramba, deve estar dando pra ver no vídeo, né? Mas depois eu limpo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo da maquiagem que a Vivian fez. E é isso. Obrigada por assistirem. Curtam o vídeo se vocês curtiram. Se inscrevam aqui em cima e tudo mais. E é isso. Tchauzinho. Tchau. 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 E aí